Se você deseja aprender a desenhar de uma forma fácil, é só acessar o link abaixo na descrição do vídeo e adquirir o curso de desenho que mais faz sucesso na atualidade. Estarei apresentando rapidamente o desenho a vocês e no final do vídeo farei o passo a passo para você desenhar comigo. Ok? Inscreva-se no meu canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho. Conte pra mim o que acontece, porque você se aborrece. A sua vida está no fim e não tem esforças pra continuar. Se está em frente ao enorme mar, Deus vai abrir pra você passar. E do outro lado vai comemorar e assim vai cantar. Elohim, Rafa, Jeová, tu se faz presente aqui neste lugar. Tu és tremendo e não há outro como tu. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus me ajudou a atravessar o mar, e com Ele quero sempre andar. Nos caminhos certos eu vou passar, provar ao mundo que Ele é Jeová. Se alguma coisa tenta te derrubar, e na sua frente tem um enorme mar. Tenha fé, você vai passar e assim vai glorificar. Elohim, Rafa, Jeová, tu se faz presente aqui neste lugar. Tu és tremendo e não há outro como tu. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Amém, Rafa, Jeová, tu se faz presente aqui neste lugar. Tu és tremendo e não há outro como tu. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei, porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Ana orou e Deus ouviu Samuel foi a bênção que ela pediu Pois insistiu até receber Mulher de oração é cheia de poder O azeite não vai faltar Neste lugar tem mulher de Deus Que profetiza, que ora e revela E Deus atende o povo seu Mulher que ora, só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória O inimigo arma laços Pra deter a congregação O ministério clama a Deus Junto ao ciclo de oração E uma irmã grita com fé Pelo homem lá da cruz O diabo não suporta Pois bate de frente com Jesus Mulher que ora, só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora, só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Ela está sempre ligada Na igreja ou no trabalho E dentro do seu lar E dentro do seu lar Tem de Deus o amparo Se depender desta irmã O inimigo não tem vez É fogo de Deus na cara dele Em nome de Jesus, o rei dos reis Mulher que ora, só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora, só conta a vitória Eu não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora, só conta a vitória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora, só conta a vitória Mulher que ora, só conta a vitória Eu não resiste lá da glória Mulher que ora, só conta a vitória Mulher que ora, só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Amém Amém Jesus foi convidado para festejar Junto ali aos judeus De repente inesperado aconteceu Maria muito triste assim falou Mestre, o que faremos? Pois o vinho acabou E Jesus então lhe falou Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora E haviam cestalhas E assim ordenou Que as enchessem com água E assim eles fizeram Jesus fez um milagre Jesus fez um milagre Naquela festa a alegria Retornou Retornou Bastou Jesus estender Suas mãos E transformou Água e vinho Jesus fez um milagre Jesus fez um milagre Jesus fez um milagre Naquela festa a alegria Retornou E transformou Bastou Jesus Jesus fez um milagre Jesus fez um milagre E transformou A vida Jesus fez um milagre 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 Naquela festa a alegria retornou Bastou Jesus estender suas mãos E transformou a água em vinho E transformou a água em vinho E transformou a água em vinho Um centurião disse a Cristo Pra meu servo dê a cura Eu creio em tua palavra Não precisa ir à minha casa Basta uma ordem cura Este é o Deus que eu sirvo Peça daqui que ele vai lá Quando você chegar em casa A tua vitória irás contemplar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Manda um anjo aqui, manda um anjo lá A tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele opera aqui, ele opera lá A tua vitória acabou de chegar Lançaram Pedro na prisão Por pregar a palavra de Deus A igreja ficou orando Deus ouviu e mandou um anjo E livrou o servo seu Que de longe vem a luta Que o inimigo nos afronte O Senhor que nós servimos É Deus de perto, Deus de longe Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Manda um anjo aqui, manda um anjo lá A tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele opera aqui, ele opera lá A tua vitória acabou de chegar Lançaram Pedro na prisão Por pregar a palavra de Deus A igreja ficou orando Deus ouviu e mandou um anjo E livrou o servo seu Que de longe vem a luta Que o inimigo nos afronte O Senhor que nós servimos É Deus de perto, Deus de longe Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Manda um anjo aqui, manda um anjo lá A tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele opera aqui, ele opera lá A tua vitória acabou de chegar Ele opera aqui, ele opera lá A tua vitória acabou de chegar Receba a tua vitória agora Ô glória! A Bíblia diz A Bíblia diz Voltará com os seus frutos É certa a vitória Sou um semeador Levo a mensagem de amor Sou um semeador Vou espalhando a tua graça Se levando a paz Que salvará Que salvará Bem-aventurados São um semeador São os seus olhos São os vossos olhos Porque vem a glória de Deus E os vossos ouvidos Porque ouvem a sua voz Sou um semeador Levo a mensagem que nunca falhou Sou um semeador 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 Com a espalha da tua graça E levanta a paz Que salvará Sou um semeador Da Tua Palavra, ó meu Senhor Sou um semeado Vou espalhando a Tua Graça E levando a paz que salvará Amém Amém Pai, preciso ter Um novo encontro com você Preciso sentir Tuas mãos sobre mim Preciso ter O teu perdão Preciso ter Um novo coração Preciso, Senhor Diante do teu trono Me entregar Te adorar Te exaltar Quero trilhar Nos teus caminhos E lado a lado andar Contigo Um novo encontro Com o Pai eu te vi Sentir suas mãos Sobre minha vida Tocar Recebi O teu perdão Recebi Um novo coração Hoje eu me prostro Diante do seu trono Venho me entregar Te adorar Te exaltar Vou brilhar Nos teus caminhos E lado a lado Andar Contigo Preciso, Senhor Diante do teu trono Me entregar Te adorar Te exaltar Quero trilhar Quero trilhar Nos teus caminhos E lado a lado Andar Contigo Vou trilhar Nos teus caminhos E lado a lado Andar Contigo 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 Uma estrela vim brilhar Quando te clamei Uma estrela vim brilhar Quando levantei minhas mãos a ti E declarei o quanto te amo O quanto eu te quero E ao fechar os meus olhos Senti que me tocou Vem restaurar Vem me tocar Com teu amor É o meu prazer te adorar Em santidade te buscar Na intimidade do amor Só eu e você, Senhor Diante de ti eu quero ser Como criança E quebrantar todo o meu ser Na tua presença Com tuas asas voarei Para junto de ti E a tua face tocarei Sentirei o teu calor Vem restaurar Vem restaurar Vem me tocar Com teu amor Como a coça sem as águas Assim tenho sede de ti Como um rio corre ao mar Assim vou correndo para ti Como um rio corre ao mar Assim vou correndo para ti É o meu prazer te adorar Em santidade te buscar Em santidade te buscar Na intimidade do amor Só eu e você, Senhor Como a coça sem as águas Assim tenho sede de ti Como um rio corre ao mar Assim vou correndo para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Uma estrela Vim brilhar Quando te clamei Uma estrela Vim brilhar Quando levantei Minhas mãos a ti E declarei O quanto te amo O quanto eu te quero E ao fechar Os meus olhos Senti que me tocou Vem restaurar Vem restaurar Vem me tocar Com teu amor É o meu prazer Te adorar Em santidade Te buscar Na intimidade Do amor Só eu e você É o meu prazer Diante de ti Eu quero ser Como criança E quebrantar Todo o meu ser Na tua presença Com tuas asas Acorço sem as águas Assim tenho sede De ti Como o rio Corre ao mar Assim vou correndo Para ti Como o acorço Sem as águas Assim tenho sede De ti Como o rio Corre ao mar Assim vou correndo Para ti Para ti É o meu prazer Te adorar Te adorar Em santidade Te buscar Na intimidade Na intimidade Na intimidade Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Ana orou e Deus ouviu Samuel foi a bênção que ela pediu Pois insistiu até receber Mulher de oração é cheia de poder O azeite não vai faltar Neste lugar tem mulher de Deus Que profetiza, que ora e revela Que Deus atende o povo seu Mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória O inimigo arma laços Pra deter a congregação O ministério clama a Deus Junto ao ciclo de oração E uma irmã grita com fé Pelo homem lá da cruz O diabo não suporta Pois bate de frente com Jesus Mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Em nome de Jesus é só vitória E dentro do seu lar E dentro do seu lar Tem de Deus o amparo Se depender desta irmã O inimigo não tem vez É fogo de Deus na cara dele Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora só conta a vitória Mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora só conta a vitória Mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória Mulher que ora só conta a vitória Em nome de Jesus é só vitória Em nome de Jesus é só vitória Mulher que ora só conta a vitória Mulher que ora só conta a vitória E dentro do seu lar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto